E vamos para o aquecimento, para o Project Cars 2, eu vou jogar com a Fórmula A no circuito Willow Springs, International Raceway, Estados Unidos da América, vamos lá então, partiu, vambora! Está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixe o teu like, deixe também o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Eu vou jogar com o meu volante Logitech G27, este magnífico volante. E vamos lá então! Carro lindo! Vamos lá! Aqueceu os motores! E foi dada a largada! Está largando! O terceiro lugar, está bom, é uma boa posição! A pista está um pouco escorregadia, por causa da chuva! Tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? Seu Zé Aruela! E aí? Agora eu pego ele Agora eu pego esses amarelos São três voltas, galera Três voltas aqui no circuito E muita chuva, muita chuva Um pouquinho, né? Chuva de leve também Mas não vamos exagerar Tchau Cara, que bela ultrapassagem, hein? Pode falar Olha lá, até o carinha tá falando Não, eu falo porra nenhuma Fui tentar ler ali e me deu mal Fui tentar ler ali e me deu mal Fiz um bom, né? Fiz o que eu tô correndo Direitinho Fazendo um bom tempo Eu tô apertando até no talon Passar esse cara agora Vou ficar de boa Calma, calma, calma O momento não é agora O momento não é agora Agora, agora, agora Ah, não, cara Que bosta, mano Não, não Faça isso Que idiotice, velho Que droga, cara Tá, o cara agora vai ficar reclamando Na minha cabeça Que eu errei Ah, porra, mano Caôzão, cara Caô, caô Ah, porra, cara Que droga, mano Agora já era Nem adianta Não dá mais Já era Perdi Ai, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não esqueça de deixar o teu like E o teu comentário Também que é importante demais Um abraço Fui